Integrantes das Forças de Segurança do Estado, Polícia Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros, Grupamento Tático Aéreo e Corregedoria participaram da reunião que detalhou a Operação Semana Santa, que começou hoje e vai até o dia 31 de março. Foi ativado para esse período o Centro Integrado de Comando e Controle de Caruaru, que trabalhará de forma integrada com o Centro Estadual, que fica no Recife. De acordo com a Secretária Executiva de Defesa Social, o incremento na segurança para o período foi 19% maior que no ano passado. Cidades do interior, como o Brejo da Madre de Deus, onde acontece a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, Gravatá e também cidades do litoral recebem a maior concentração de policiais. A gente vai ter o uso das nossas plataformas de observação elevada, os policiais militares estarão usando o body cams, uso de drones, o nosso grupamento tático aéreo também vai estar presente, tanto para sobrevoos nas rodovias, para checar esse fluxo de veículos, mas também no teatro, com o uso de câmeras para monitorar pessoas. Engloba o Brejo da Madre de Deus, engloba Caruaru, engloba também as praias da região norte, da região sul. A Polícia Militar vem com um reforço extraordinário de 4.717 policiais militares e um reforço ordinário de 3.028 policiais, no total de 7.745 policiais empenhados especificamente na Operação Semana Santa, no período de 21 a 31 de março. Por parte do Corpo de Bombeiros, haverá um aumento de 14%, com 1.361 lançamentos durante o período. O Corpo de Bombeiros está atuando com 1.361 lançamentos extraordinários, além de toda a nossa força operacional ordinária que já temos no dia a dia. Estamos fazendo a proteção do Estado adicional com alguns postos de guarda-vida na orla. Estamos fazendo também proteção de malha viária, com algumas viaturas adicionais de salvamento do combate a incêndio e algumas ambulâncias. Duas delegacias móveis vão estar funcionando durante toda a Semana Santa, além das demais unidades policiais em todo o Estado. Nós teremos duas delegacias móveis instaladas em brejo da Madre de Deus, no evento da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, e outras no evento em Gravatar. É uma forma, uma ferramenta que nós usamos para conseguirmos chegar mais próximo à população e prestar os serviços da Polícia Judiciária com a maior eficiência.